Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, hoje estou em Nereu Ramos para apresentar esse imóvel maravilhoso aqui para vocês, realmente assim, olha, muito bacana aqui a região, nós estamos aqui próximo a BR aqui, a principal, Jaraguá do Sul, nós temos aqui uma rotatória, um trevo que liga lá para o centro da cidade, entra aqui para Nereu Ramos, muito boa mesmo, nós temos a igreja ali próximo, nós temos o mercado, posto de combustível, realmente assim, é uma região fantástica, tá bem? É esse imóvel aqui que eu quero apresentar para vocês, realmente assim, é impressionante, tá? Entrando aqui na propriedade, nós já temos aqui um pergolado prontinho, isso aqui é muito bacana, muito bacana, depois futuramente, caso eu queira fazer o fechamento, sem maiores problemas, muros altos, traz uma segurança bem legal, aqui nós temos uma bela janela, olha só, que fachada bonita, tem uns elementos construtivos aqui, muito legal, tá? Pedra de rio, outro detalhe, nós temos aqui um portão de correr, bem grande, olha só, que legal, fica totalmente fechadinho, lixeira individual, olha só a qualidade aqui, realmente assim, muito bacana esse imóvel, tá? Pessoal, entrando aqui, nós temos aqui, uma porta de vidro bastante larga, como vocês podem perceber, tá? Aqui tem em torno aí de 1,40m, 1,50m, realmente assim, é um comprimento bem bacana, A integração aqui, totalmente espaço, tá? Sala de TV, aqui, sala de jantar, cozinha, nós temos um dormitório, olha só, que legal, que legal, o espaço que tem aqui do piso ao teto, espaço bem amplo, muito confortável, Olha só, que legal, olha só, que legal, aqui na minha esquerda, nós temos o banheiro, Tá aqui, pessoal, passar aqui pra vocês, ó, ventilação natural, nicho, gostei desse revestimento que tem esse efeito de madeira, portas brancas, piso porcelanato, aqui é o segundo dormitório, olha só que maravilhoso, Cozinha, lavanderia, e agora nós temos esse espaço maravilhoso aqui nos fundos, olha só que legal, eu vim aqui, olho pra vocês, os espaços aqui maravilhosos, uma boa churrasqueira com um bom tamanho, Aqui foi um detalhe bem legal, colocou aqui a casinha de gás do lado, então isso aqui serve pra um apoio, né? Caso queira colocar aqui a forma, caso queira colocar aqui a carne, apoiar alguma coisinha aqui, muito legal esse imóvel, ele tá realmente sensacional, excelente acabamento, Tudo como foi construído, ele tá maravilhoso, as luzes já estão todas prontas, olha só, realmente sim, é um imóvel fantástico, fantástico, eu adorei esse imóvel, Como foi feito, com muito carinho, muito bom gosto, maravilha, pessoal, muito obrigado por estar acompanhando aqui, espero que você tenha gostado, Quero convidar você, se não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, ativa as notificações pra sempre estar antenado aí pelos imóveis de Jaraguá do Sul, Que Deus abençoe você, se vemos num próximo vídeo, um grande abraço e até lá!